Tu falou que tu tem essa cultura do carioca, né, cara? E, assim, voltando ao momento marcante na tua carreira e pra gente, que foi o filme, aquela cena que é a fala, talvez, a mais marcante do filme, que mais marcou o seu personagem, é, calma, hoje é no amor, tá rolando samba, e tu falou, Marreco, tira a foto aí. E aí tu vai indo, aí tu dá o disparo pro alto com a água na mão. Então, ali tava o secretário de segurança pública, irmão. Entendeu? Aquilo ali, aquilo ali é marcante. O secretário de segurança pública numa área dominada por milícia, junto com o governador. E o milícia é o dono daquilo ali, sentado à mesa junto, vai lá, efetua dois, três disparos pro alto e fala, calma, hoje é no amor, entendeu? Então, é isso que tu acabou de falar, pô. Tão envolvido ali, o governador promete ajudar a comunidade, que é a obrigação dele, né? E a partir daí ele vê o seguinte, pô, toda a área de milícia, eu vou ter uma votação expressiva, então eu vou ajudar a milícia, porque o milício tem o interesse atendido, os policiais corruptos, pô, estão tendo o interesse atendido, e eu, como governador, chego à minha parte, a grana chega à parte que me compete, e eu me mantenho no poder, pô. E o Carioca? Tá no meio do samba ali, pô, cortina ali. E, pô, tá tranquilo, e vê a água, e vê, ouve o disparo e continua sambando. Por quê? Porque é no amor, né, cara? A favela tá em paz. É, e essa cena foi emblemática, porque naquele dia, quando a gente tava indo gravar, era cinco e meia da manhã, a gente começou a preparação, e aí eu vim andando com o Zé Padilho, o Zé falando, ó, a gente contratou uma banda, um grupo de pagode e tal, a cena vai ser assim e tal. E segundo as informações que eu tive, aquela cena realmente aconteceu ali naquela praça, né? E foi daquele jeito. E eu, durante a cena, pelo Tropa de Elite ter uma liberdade textual muito grande, aí, como artista, né, eu tava analisando tudo ali, a gente fez, acho que, uns dez takes daquela cena, mas no primeiro take, eu pedi pro Contra Regra encher de munição a pistola. E ele falou, mas não tem isso no... Eu falei, bota munição na pistola, que eu quero dar tiro aqui. E eu mudei o discurso, né, porque aquela cena hoje, é no amor, é texto meu, né, do processo, né, mesmo de criação. Por quê? Eu queria deixar registrado ali que aquilo ali é sempre um salseiro mesmo. Mas naquele dia ali ia estar tudo em paz, entendeu? Você entendeu? Vamos beber, vamos conversar, churrasquinho queimando, a morena sambando, aquela coisa toda, né, bem característica desses momentos. E aquela cena ali, retratada, ela, durante o discurso, né, o Rocha fala que o Guaracique vem como deputado, fechamento nosso também. Vem forte como deputado federal. É, vem forte como federal, fechamento nosso também. Por quê? Porque essa característica também tem isso, né? Olha, isso aí é fechamento nosso, irmão. Todo mundo aqui, ó, se estão ligados, vocês vão ter que botar o cara lá, votar no cara. Como é que muda isso, Glauber? Não muda, cara. Não tem como mudar. Sabe por quê? Porque eu vou investir na comunidade pequena local. O que que dá prazer pros caras? Samba, cerveja, entretenimento, uma falsa paz. Aqui não vai ter sacanagem. Pô, cara, eu tive experiência cinco dias lá em Rio das Pedras, né? Te rodou lá. E aí veio uma repórter me perguntar, na época, qual foi a minha percepção? Eu falei, pô, Disneyland. Por quê? Vou te explicar. Eu chegava de noite, o comércio aberto até cinco, seis da manhã, as crianças no pula-pula, na praça, todo mundo com o seu negócio aberto, faturando, as vãs rodando pra caramba, faturando. Eu falei, meu irmão, isso aqui é Disneyland, não pode ter roubo. Tinha uma placa assim, numa praça lá, proibido fumar. Eu tô falando da minha experiência lá, durante a filmagem do Tropa de Elite. Eu falei, pô, meu irmão, eu não sei qual é a percepção da comunidade, mas aos olhos aqui, eu fui conversando com os caras, comendo uma pizza no lugar de um cara. Ela falou, meu irmão, eu pago aqui um negocinho, mas, pô, tem roubo aqui, eu posso trabalhar até cinco da manhã, ganho meu dinheiro. Aí eu te pergunto, vamos lá, não tô aqui fazendo apologia de porra nenhuma, tô falando a realidade. Aí tu vai na Dia da Cruz, ali no Meier, tu chama o cara lá da padaria, fala assim, irmão, como é que tá aí? O cara, Sandro, tem que ter quatro seguranças, amigo meu, tem que ter quatro seguranças aqui, porque o nego vem dar o bote mesmo. É o seguinte, todo mês eu tenho que separar a merenda aqui, porque o cara da fiscalização vem aqui. Como é que resolve isso, Glauco? É, na real, na real é o seguinte, são dois lugares com dois sistemas, né, diferentes, né? Ali, no lugar de paz que tu citou, que é Rio das Pedras, né, que só a observação no filme é Rio das Rochas. Rio das Rochas! Muito bom! Rio das Rochas, ali, tem uma cena também do filme que o, tá o Fábio, né, cara, junto contigo, né, junto com teu, teu personagem, que fala, chama o Matias, ele fala, olha aí, pô, dá uma olhada à comunidade. Quando eu tô devolvendo ele pro Bop, isso, quando eu tô negociando a volta dele pro Bop, ó, tá bom de morar pra caramba, aqui, ó, o policial pode andar com carteira, a gente fala isso no filme. Isso. O cara, quer um registro, o Matias pergunta pra você, o Matias pergunta pra você, o que que tu quer de mim? Aí, aí o Rocha fala pra ele, eu esqueci agora, fala, mas ele fala, eu quero humildade, como é que é? Eu quero tranquilidade. Eu quero a simplicidade. Isso, isso, eu quero a simplicidade. Dá uma olhada aqui pra favela, pra comunidade, aí, ó, a van tá rodando, ó o polícia ali, pô, o polícia pode andar com carteira, as crianças tão brincando, aí o Coronel Fábio fala assim, roubo zero, pô, roubo zero. É roubo zero. Então, assim, tá em paz, né? Por quê? Porque aquele sistema duro do milímetro, né, do Rocha, né, do Capitão Rocha, ou Major Rocha, não lembro, na época, implantou um sistema duro e forte, tão duro, que também vai ter aquela cena que ele chega pro comerciante, e o comerciante fala assim, pô, hoje tá difícil, cara, tá difícil pra mim, não dá pra eu dividir contigo, pô, eu tenho família pra criar, aí o Rocha fala com essa cara que você tá olhando aí agora, e fala assim, fica tranquilo, eu vou aliviar pra tu, agora vai ser 90 pra mim e 10% pra você. Aí o cara fala, tá maluco? Aí ele vira pro cara e fala, resolve essa porra, o cara vai, espanca o cara, e no final, tira a vida do cara, né? O que que o filme representou ali, meu irmão? tá ruim me dar 50%, então agora tu vai me dar 90%. E se tu não der 90%, tu vai dar tua vida, né? É um sistema criminoso, é, pô, um sistema abusivo, e que tá mantendo a comunidade numa falsa Disneylândia, e o povo tá feliz e tá do jeito que ele gosta, por quê? A criança tá brincando quatro horas da manhã e tá achando que aquela vida é maravilhosa. Porque na casa disciplinada que o pai bota pra dormir nove horas, a criança tá puro. porque a essência do ser humano é... Tu matou a charada. Exatamente, tu matou a charada. E aí, como é que eu resolvi isso, Gobi? Aí tu vai falar assim, aí tu vai entrevistar um cara lá, como eu fiz, conversando com a... com moradores, com todo mundo. Eu vi lá, coisa que eu não vejo mais no Lynch, que era comum antigamente, você vai lembrar... Tu é da onde? São Gonçalo, cara, São Gonçalo. São Gonçalo. Antigamente, tu deve lembrar... Tu tem quantos anos? Três, oito. Pô, tu é novo ainda? Pô, obrigado. Eu não pareço não, mas eu tenho trinta e oito. Eu vou fazer cinquenta agora. Irmão, era comum a gente ir pra rua depois de jogar bola, meia-noite, uma hora, as senhoras, as vovó, tá na rua com a cadeira, todo mundo conversando ali até as altas horas da noite. No verão então, né? No verão, todo mundo ia pra calçada. Isso, a molecada jogando bola ali, sábado e domingo, e as vovós tudo ali fora, conversando. Lá eu vi isso, cara. Aí eu falei, pô, irmão, eu tô entendendo aqui, é o que você falou. Aí lá no asfalto, numa comunidade normal, o cara tem que dar toque de recolher, fala, meu irmão, fecha a porta aí, eu tenho que contratar quatro policiais, porque vão meter a minha padaria. Mas assim, a chaga, o problema disso aí é o seguinte, que lá no asfalto, ele tá sendo, ele também tá sendo violado pelo sistema dele, onde ele tem que pagar a fiscalização, ele tem que pagar o arrego, ele tem que botar quatro seguranças e tá horrível, e ele não consegue trabalhar. Aí o cara olha pra uma realidade, onde ele é abusado por um e abusado por outro. Aqui é onde eu tô sendo abusado, lá no caso do Rio das Pedras, tá em paz, as crianças tão brincando, o polícia tá trabalhando tranquilo, tá até usando a carteira. Qual é a conclusão lógica disso, meu irmão? Eu vou me ferrar dos dois lados, esse cara aqui é melhor. Aí é onde a milícia ganha força, o seu personagem mostra muito isso, né? Exatamente. Você, quando você foi fazer esse personagem, você tinha contigo nas suas raízes a tua história de favela, do complexo do Lins, mas você ainda fez o teu laboratório, né, como ator. E aí, esses cinco dias que tu passa ali em Rio das Pedras, você conseguiu pegar as duas fotos, né, do teu mundo lá no Meia pra aquele mundo ali. Pô, intuitivamente, você chega à conclusão que o sistema aqui é melhor, pra ir na Irlandia. É claro, é, porque eu não conhecia, repito, naquela época, meu entendimento de milícia era outro. Eu não, porque lá era tráfico, não é milícia, então não tinha isso lá. Quem mora, talvez, em Jacarepaguá, a polícia mineira era forte lá em Jacarepaguá, que eu lembro disso. Acho que Valqueire também, eu não sei. Mas aonde eu morava não tinha essa referência. Então, quando eu vi aquilo lá e ouvi a população local falando, eu falei, pô, então, né? Mas, por trás disso, se esconde uma coisa monstruosa, né? Que a gente sabe que se esconde. Mas eu pergunto, é sempre uma pergunta, cara, eu não sei se você fizesse um censo lá, uma pesquisa, qual seria a resposta da população? Não sei. Por exemplo, pô, o que você prefere? Uma favela, uma comunidade ordeira, todo mundo indo, as crianças tendo aula às seis horas da manhã, portanto, tem que dormir às nove, né? É. Você vai ter aqui uma tranquilidade, não pode ter samba depois das dez, não pode ter baile funk, né? ou você quer o samba rolando, a criançada na pracinha, o tio passando de moto lá, o tio do traficante lá, que a comunidade vai chamar de tio, o meninozinho vai falar, o tio, me dá um doce, é o traficante com o AK atravessado, dando um doce para a criança, o samba rolando, e aí? O que o povo vai escolher, meu irmão? Infelizmente, eu, 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 porra, eu tenho uma tendência a acreditar que o povo vai escolher a segunda opção. Esse é o ponto, por isso que eu te falo que antigamente, me parece, analisando até para estudo o filme, uma coisa que era muito prejudicial para a milícia, era muito derramamento de sangue que tinha, pelo menos naquela época ali que eu estava estudando, e eu falava isso para os amigos, falei, cara, talvez, o dia que houver um mentor intelectual, o cara que vai entender o seguinte, ó, vamos diminuir aqui sem problema de derramar sangue, proibido de derramar sangue, e vamos trabalhar com a cabeça. Esses caras vão engolir, cara, por quê? Para para pensar, se eu dou segurança, dou proteção, não derramo sangue, não quero mais matar, mas vou pelo controle absoluto, você vai ganhar mais adesão popular, porque o Estado hoje não consegue comportar as demandas, e me parece que isso foi mais ou menos a tônica do que aconteceu, talvez vocês aí pela polícia tenham mais dados, obviamente, que eu, mas eu não lembro de ter escutado nos últimos anos muita história de derramamento proveniente de ministro, estou errado, eu não sei, eu acho que foi isso. Então, a minha leitura disso aí é o seguinte, o início foi assim, tanto é que a migra cresceu, né, cara, e para esse controle total, o próprio filme mostrou isso.